Hum, com certeza eu, você e muita gente já procurou saber se a gente era mais baixo ou mais alto que alguns famosos. Pois é, nesse vídeo você vai conferir alguns famosos, da SPT, da Globo, da Record, a altura deles e vai saber quem é o mais baixinho, quem é o mais altinho. E aí, vocês já sabem? Então curte, curte mesmo, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social. A altura dos apresentadores da TV Brasileira. Oi gente, vamos então começar o vídeo pelas filhas do apresentador Silvio Santos. Acreditem ou não, são as mais baixinhas da TV Brasileira. Silvia Abravanel, ex-Bom Dia Brasil, tem apenas 1,60m de altura. O mesmo acontece com Patrícia Abravanel, que fica lá no lugar do Silvio Santos, no programa Silvio Santos, e tem vários outros programas da TV, também tem 1,60m de altura. Bom, quem tem a mesma altura que elas é a apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, da TV Globo, uma das maiores apresentadoras da TV de todos os tempos. Bom, se ela é baixinha na TV, ela é grandiosa demais. Bom, a gente segue a Alícia e a gente chega em Maisa Silva, que deve ser a nova apresentadora do vídeo show da TV Globo. Contratada, ela já foi. Agora, basta somente aguardar. Eliana, a apresentadora do programa é da Eliana, no SBT, ex-Record. A moça dos dedinhos tem apenas 1,62m de altura. E aí, você é mais baixa ou mais alta que a Eliana? Um pouquinho, só um centímetro a mais, é o apresentador Raul Gil. Tem 1,63m de altura e, como a Ana Maria Braga na TV, se torna um cara grandioso por seu talento. A Angélica vem na sequência, com também 1,63m. Ela que estreou na manchete, foi para o SBT, para a Globo. Por enquanto, a gente não sabe se vai retornar para o SBT, tem 1,63m de altura. Na sequência, a gente traz Dudu Camargo, jornalista apresentador das manhãs do SBT com carinha de criança. E altura também, 1,68m de altura. O Carlos Alberto de Nóbrega, o Charles Albert, tem 1,69m de altura. Se bem que, não precisa de altura para sentar naquele banco e fazer todo mundo da nossa família sorrir. Bora, que a gente chega a Fátima Bernardes, nova apresentadora do The Voice da TV Globo. Que também, como o Carlos Alberto, tem 1,69m de altura. E qual será a altura do William Bonner? Eu já te conto. Olha, vamos lá que a lista segue. A gente chega na Poliana Brita, apresentadora do Fantástico, que tem 1,70m de altura. Também uma excelente, grandiosa apresentadora. Na sequência, a apresentadora do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos, que tem 1,71m de altura. Passou pelo Bom Dia Brasil, pelo Fantástico. E a gente sabe que ela é muito grande como apresentadora. E aí, quem é a apresentadora mais alta da TV? A Patrícia Poeta, do Encontro, tem apenas 1,72m de altura. E claro, de muita beleza e simpatia no comando do Encontro. E quem é o apresentador mais alto do país? Luciano Huck, do Caldeirão, ex-Caldeirão. E agora, do Domingão, tem apenas 1,73m, 10cm a mais que sua esposa Angélica. O Ratinho é mais alto do que o Luciano Huck, que tem 1,74m de altura. O apresentador do programa do Ratinho, do SBT. Já adivinhou quem é o apresentador mais alto da TV brasileira? Escreve aí. A Maju Coutinho, ex-Jornal Hoje, hoje no Fantástico, tem 1,75m de altura. Já é uma altura bem legal para uma mulher. E você, mais alta ou mais baixa que a Maju? A Xuxa, nossa eterna Xuxa Meneghel, tem 1,76m de altura. E nos anos 1980, 1990, muita gente dizia que mulherão. E até hoje, ela é Thiago Leifert, tem a mesma altura da Xuxa, 1,76m. Digamos que está na média para os homens. E você, o que acha? Bom, nossa lista também traz ela, a nossa manhinha Ivete Sangalo, que tem 1,77m de altura. Eu achava que tivesse bem mais. E você, também achava? Vamos que nossa lista segue e a gente chega, olha, ao mestre Silvio Santos, que já foi o maior apresentador em altura do país e continua sendo um dos grandes apresentadores com 1,80m de altura. Você é mais alto ou mais baixo que o Silvio Santos? Luciana Gimenez, a apresentadora do Super Pop da Rede TV, tem 1,81m de altura. Eu jurava que tinha muito mais. E você, também pensava isso? Mas continua linda. A Maria Beltrão, apresentadora do Ed Casa, da TV Globo, tem 1,81m de altura. Eu juro que achava que tivesse um pouco mais, porque é uma mulher linda, simpática e grande. O Marcos Mion tem 1,83m de altura. O Sr. Calderola é simpatia pura para dar, para vender, para impressar e grande no palco. Ela, Ana Hickman, muita gente jurava que fosse a maior apresentadora da TV. Será que é? Será que não é? Confira até o fim da lista para você saber. Ela tem 1,85m de altura. Quem também tem 1,85m é o apresentador do Domingo Legal, o Celso Portioli, do SPT, de vários programas como Passa ou Repassa. Eu jurava que ele era filho do Silvio Santos. É ou não é? Quem também tem 1,85m é o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, ex-Fátima Bernardes. E aí, sabia que ele tinha 1,85m de altura? Muita altura. Quem também tem essa mesma altura é o apresentador da Record, o Rodrigo Faro, que comanda os Domingos do Canal do Bispo. Uma ótima altura, que muita gente também nem imaginava que ele tinha essa altura quando fazia novelas. Faustão, alto, alto para Dedéu. 1,88m de altura, de simpatia. Um dos maiores apresentadores, com certeza, da história da TV brasileira. E aí a gente chega aos mais altos. Danilo Gentili, apresentador do De Noite, do SBT, tem 1,91m de altura. Você é mais baixo ou mais alto que o Danilo? Bom, na sequência, a gente traz o Manuel Soares, apresentador do Encontro. Bom, ele tem 1,92m de talento e simpatia, com certeza. E aí, quem é o apresentador mais alto da TV brasileira? Se você não sabe, é o ex-fantástico e apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, de 1,93m de altura. Também, irmão do Oscar Schmidt, tinha que ser alto assim. E aí, você sabia da altura de todo mundo? Você é mais baixo ou mais alto que alguém e você não sabia? Deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão, um beijão. Tchau, tchau.